Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo só para cumprir a tabela do canal que tem que fazer conteúdo então tô trazendo aqui conteúdo do Hospital Gaspar Viana falando sobre como é que tá o sertão e tudo mais mas antes de começar esse vídeo você sabe que eu tenho que fazer o mexendo o canal então se você não é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou dislike compartilhe esse vídeo tá com a sencinha tamo junto esse canal tá merecendo um valeu ou um pix fique à vontade de fazer se você quiser ou puder fazê-lo mas se você não puder uma coisa nem outra tudo bem é só dar like dislike comentário compartilhamento inscrição e se você puder aguentar as propagandas nós agradecemos demais e esse canal tem o patrocínio da plataforma Nova do novo concurso então se você quiser alguma coisa do Nova use nosso cupom que além de você ganhar desconto ainda ajuda a gente aqui na nossa comissão de filiado e assim você também pode acessar outros infoprodutos que nós temos aqui no canal bom galera é eu fiz uma pesquisa sobre esse concurso aqui do Brasil Gaspar Viana para quem tá fazendo né e não obtive muito sucesso muito bem difícil e tudo mais o que eu tive é o seguinte lá tá no momento da Páscoa inclusive é muito bonitinho os profissionais de saúde que ajuda a galera que tá do dói realmente são pessoas muito felizes porque elas fazem algo que elas gostam então sem dúvida nenhuma é a melhor coisa do mundo você trabalhar em algo que você gosta porque isso aqui não tem preço tá bom então tô divulgando aqui na página agência parar hospital das hospital Gaspar Viana antecipa a celebração da Páscoa entre as crianças internadas e seus profissionais profissionais muito bacana e também o Gaspar Viana já tem a banca definida né aqui que é a consul plan tá não é consul pan né consul plan aí a consul pan cargo definir a formação vagas salário e tudo mais e aí quando você clica bem aqui né aí você vai ter as informações né das coisas que eles vendem aqui e aí você compra aí se você quiser aqui tem o cursinho do exemplo né que tem turmas e tal então aqui em Belém tem um cursinho coloquei porque ele tem esses essas coisas aqui online você acessa curso exemplos.com e ele também tem a loja do concurseiro e tudo mais aí você quiser também comprar online o canal não é patrocinado pelo petrone que é o dono aqui ó esse é o dono aqui o petrone e aqui é a informação né hospital opa aqui ó Gaspar Viana fundação Gaspar Viana irá publicar o edital de concurso em breve a banca é consul plan peraí aqui tá falando uma coisa que já diz outra com o sul plan e aqui diz consul a não tá certo aqui que que o cara errou é tá certo consul plan tá aqui número de vagas né remuneração e tudo mais e aqui né é o pessoal do grã dando as informações e tal que são feita 10 de agosto de tá de acordo com o segundo termo e tal é que sejam ofertado a tantas vagas e aqui determinação do TCE né tá pedindo para que faça concurso público tá por aqui né ele diz assim faça concurso recomendação TCE lá no dia nove de três dois mil e vinte e três remuneração nível médio superior os cargos enfermeiro e farmacêutico fisioterapeuta tem conta médico psicólogo técnico até nível médio tá aqui ó auxílio até que informática até que eletrônica enfermagem laboratório e segurança do trabalho que são quantas vagas nem sei quantas vagas são aqui porque não fez um resumão para mim aqui falou auxiliar administrativo 67 vagas e o número de vagas Paulo tá lá em cima 219 vagas não é isso por aqui que eu vi cara aqui ó de nove vagas e tal distribuídas certo 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 não tem muito o que dizer aqui né ainda tá ainda tá em andamento logo logo sai esse edital então se você for fazer o hospital Gaspar Viana tá aí não tem prova não tem nada diferente do filoiola que já foi a prova então enfim canal faz aqui o seu papel de trazer conteúdo para quem faz concurso aqui no estado do Pará e eu sei que eu tenho que fazer outros conteúdos de outro de outros estados talvez nacional também mas é por conta do tempo realmente eu tenho que estudar tem que fazer conteúdo no canal eu já perco um tempinho só fazendo isso mas como eu gosto então eu acabo abrindo essa exceção aí na minha agenda como agora poderia ir para casa mas eu tô aproveitando e fazendo um vídeo aqui para deixar no canal tá certo então é isso dúvidas comentem qualquer coisa se você precisar de alguma ajuda manda no zap aí que eu vou tentar te ajudar caso esteja no meu alcance qualquer coisa pergunta comenta que eu vou ter o prazer de responder e também gerar outros conteúdos aqui no canal PowerFocus tá certo é isso meu nome é Paulo canal PowerFocus se você não é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo toca a sinetinha tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau